Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glória ao Senhor e derrota o inimigo Aleluia, oh aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente, no final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria A tristeza invade a alma e não amanhece o dia E parece não ter jeito essa dor dentro do peito Aleluia, porque a luta continua Aleluia, oh aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente, no final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Aleluia, oh aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente, no final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Aleluia, porque a luta continua É que a gente não se rende Não se entrega, não se entrega, não se vende Mesmo a vida sendo dura No momento de amargura Deus, eu canto aleluia Aleluia, oh aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, vai em frente, no final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Aleluia, oh aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, vai em frente, no final a gente vence Aleluia, aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Amargura, Deus o canto, aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua, aleluia, vai em frente no final, a gente vence, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua, aleluia, porque a luta continua.